Ah, não conhece nada rapaz, tu lá, chupou meu pinto rapaz, não lembro disso não. Até do fio ele é resistente. Ah, não lembro que você foi lambido também. Não encolhe não, Baldurinho. Deixa mentira rapaz. Vamos lá, vamos ver. Quando der certo aí, vocês mandem atualizar a lista aí, provisar a kill. Está salvados. Pode sair? Menu. Vai, David, aperta em menu lá no canto direito e bota a série do jogo. Vamos lá, muskler, entra no jogo. Papelzinho. Ah, ok. Sai em menu. Bora, roda essa manivela aí rapaz. Aceito, aceito. Aceito populações. Gira a manivela. Ano inicio, Alisson, aquele indicador que a gente trouxe do container, doutor, ainda está por aqui, mas não desmontei ainda. Não sei se tem peças boas para usar. Certo, eu sou o Trigão aqui? É. Por que o nome é Trigão? Eu tinha botado Stamped Boy Trigão, aí ele quis abreviar para o seu Trigão. Então, deixa Trigão. Trigão. Pronto, agora dá certo. Tá certo, né? O Manel, o João, o Balão, o Balão, o Balão. Ah, o Barbudinho, o Gordinho. Só que eu sou careca hoje, né? Não gostei do cabelão. Gente, tá bonito, tá bonito. Remete ao seu... Cabelo raspadinho e espetadinho. Ser peludo. Ser peludo. Não. É um futuro... Um futuro utópico. Valvorinho, Valvorinho. Bora, bora, bora jantar. Não tem muito o que pensar, não. Quer ver? Lembrando que... Lembrando... Não. Lembrando que eu consigo usar a... Armadura leve. Armadura média. Então a gente vai pular... Só que ninguém tem dinheiro no começo do jogo, não. Então vai ficar com a armadura sem... E dinheiro? A gente vai pegar tudo do chão, mano. Vim, que nem lixeiro. Que nem lixeiro. Ah. Aqui, David. Tem tipo... Tem tipo arma. Arma tem evolução entre mais um e mais dois. Só. A gente é pobre. A gente não tem um real. Eu sei, mas eu sei que tem a galera que caiu. Não, o Manel não vai deixar nada no chão, cara. O Manel é catador de mim. Pode deixar comigo. Eu enfio na meia, enrolo no furo a meia, deixo pendurando, arrastando. Mas a gente vai levar as coisas. É guardando ou arrastando, certo? É guardando ou arrastando? Bora. Nem que eu rasteje o moleque, a gente vai levar as coisas pra cidade pra ter dinheiro. O Manel não vai levar as coisas. Tem. Onde é que vocês estão indo, rapaz? Tá velha, né? Não, não. O palácio tá lá embaixo. Ah, tá velha, não? É no barril aqui do coveiro aqui, não, pô? Caralho, essa minha magezinha aqui, ela é full debuffer. Full debilitante. Encontre-se com o cara ano, o conselho dos lendários. Sim, no conselho. Bora, bora, tem que subir. Dá pra usar o Fast, não? Não, porque a gente não abriu o mapa ainda. Churupeta, Fast. Esse lugar é maravilhoso. Oi, Ivan. Mal sabe, ó. O que? Ontem eu tava flutricando lá no Vendedor. E descobri que a gente... Comprei teu arco mais um. Quem? Comprei o arco mais um. Comprei o arco mais um. Caralho, não dá hora. Fico de te conhecer. Fico de te conhecer também. Mas como foi que tu conseguiu o... Não, não, é. O outro é o outro. Obrigado. Não, na verdade... Não é aqui não, é no conselho. Sobe a escada. Na verdade... Eu fui ver lá e não sei não, mas conseguiu. Eu acho que eu completei uma parte lá, que era só falar com alguém. Olha lá. Olha lá. Eles não estão vendo a parte lá. É, então a gente vai ver a história só a partir do ponto que a gente... Ah, sim. Ah, porra. Qualquer um vai. Precisa colhe para qualquer um, mano. Ah, vai todos. Vai até o M.D. Clica logo, qualquer um. Sim, mano. Eles são partidos. E eu quero que você agora. Que porra é essa, cara? Esse aqui não é o... Esse aqui não é o... O Divinity não. Esse aqui não vai influenciar nada não. O Divinity é que tu pega uma briga até com... O Divinity é que tu pega uma briga até com... Nossa, meu. Porra é essa aqui. Podemos ir. Obrigado, obrigado. Podemos ir. Vambora, vambora daqui, vambora daqui. Bora, bora. Uso fecha, uso fecha. É... Subir nível. Ah? É. Subir nível? Como assim? Não, a gente faz isso quando a gente começar a viajar. Vai, 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 vai. Todo mundo, todo mundo abre as builds aí já, viu? Tem que... Ah... Osama me lambe. Quem é que é? Aceita, aceita? 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 Aceita tudo, faz tudo, filho. Um... Ah, tu tem duas telas, né? Melhor ainda. Tenho duas telas aqui. Eu só preciso que você me mande o link. Vamos, chupetão. Uh, delícia. Tu é bom em inglês, né? I have no choice. Ih? Eu não tenho escolha. Esse vai ter dificuldade. Não, eu já aperto o botão direito aqui, ó. Tradutor. Ih, não tem. Tô no navegador errado. Peraí, deixa eu trocar o navegador. Peraí. Vamos lá. Level... Level 2. Level 2. Level 2. Fazer... Fazer... Ah, não. Força, Constituição e Carisma. É isso? Os irmãos superiores? É isso, né? Força, Constituição e Carisma. Você é carismático, mano. Você é o streamer do grupo. Eu não. Não streamo nada, filho. Carismático. Aí... Deixa eu ver esse aqui. Esses pontos aqui não... Cadê? Não tem o caso aí, mano. Deixa eu ver aqui. Espera aí. É espada e escudo. É... Proteção. Eu vou focar em proteção, estilo de combate. Ao empunhar um escudo, você pode usar uma sua reação para causar desvantagem nas rolagens de ataques de uma criatura desde que você possa vê-la. Vai escolher... Ele pediu pra tu escolher uns escudinhos, né? Que é a tua classe. É o escudo com espadas. É isso que eu tô lendo. Pronto. Sim. É... Não esteja mais com espaço distante do alvo dela. Então... Pode tapar essa aí. Na parte de baixo, ele vai pedir pra tu escolher essa sequência de skills aí. Deixa eu... Ah, beleza. Blast... E tem umas que é o teu domínio. O teu domínio é que tua classe ganha fora os pontos que tu pode escolher. Entendi. Entendi. Deixa eu só meter o tradutor aqui e pronto. É... Pela... Pela... Cadê aqui? Certo. Eu tenho... A tela tá meio diferente. Pera aí. Já tô com as skills aqui. Eu tô com... Deixa eu apagar e validar o que eu quero. Então eu vou botar aqui... Bless. Essa daqui. O cara com o favor divino. Escudo da fé. Cadê? Escudo da fé. Pronto. Vou pegar essas três aqui. Ou essas quatro. O do Mané, Wallace, é full em usar poder. Hum? Ele tem, ó... Divine Sense, Lay on Hands, Nutri-Lasian Poison e Criticism. Ele é full suporte. Com porrada. Pera aí, pera aí que eu tô fazendo alguma coisa diferente aqui. Essa, essa, essa e... Escudo da fé. Beleza. Validar. Beleza. Validei. Pronto. Morreu. Bora. Fechar. Pronto. Aí... Bom, praticamente você suporte, né? Tem muito... Muito. Muito suporte. Só o Balau. Então eu só vou ficar... Wonono... Wonono... E vocês? Não, ele é porra dele também. Não é pra assim, fica só dando... Vou furar os outros, então. Bota o... Babuíno aí, ó. Bora, gordinho. É o mago que não sabe o que a magia que quer. Tá drogado. Vai ter na magia de soltar... Me lambe, rapaz. Não fala com a boca... Olha, ele vai mandar comprar comida agora, né? É, comprar comida. Quem é que aguenta mais peso aí? Agora... Agora a gente vai sofrer com o negócio de comida, viu? Vai, porque não tem Ranger. Tem que ficar com o planto indireto. Mas vai que pela oração que eu faço no coração esboço, eu engane vocês. A gente vai voltar pra onde? O aço vai lá comprar comida. O aço vai lá comprar comida. O aço vai lá comprar comida. Olha, eu tenho... Que isso? Asagaia? Que porra é essa? É uma... Eu acho que é tipo uma deslança que ela joga. Desarremesso. Manual... Manual de criação de pergaminho de cura de ferimentos. Para criação de ferimentos, você precisa de narciso de sangue e magnésio. Só cinco com comida. Ele pode procurar cinco com comida. Aprendi a fazer poção de cura, gente. Eu preciso de narciso de sangue e de magnésio. Não sei, só depois. Não sei. E aí a gente os pincelos. Mas... É. Não sei o que esse lugar é... Não sei. É. 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 Tadinho... Ele pode ficar doido. É. Ele pode ficar com o colo. Não sei. Não sei. É. Eu não sei... O que é aquele lugar do Rio... Onde é que o David foi? Olá, como posso te ajudar? Você vai mudar o seu sorriso? Onde é que o David foi? E ele vai mudar o seu sorriso. Quem a gente sabe o que é essa? Peço, hein? Ibarra uma chiqueira. E ele vai mudar o seu sorriso, e você vai mudar nosso corriso. Por favor, E esses bairros? Eles também vão me salvar o meu café. Os braços são móveis comigo quebram. E ele vai mudar o seu sorriso. aí. Olha, Alisson, eu vou precisar do Rosário, do Kit Ferramenta e de Herbalista. Eu não vou falar do que eu preciso. O que vocês têm? Tu pode ser ferreiro, Alisson, só. Eu consigo criar o Rosário. O Manel Pergaminho. Eu posso fazer ferramentas de ferreiro. O David já começou com o Pergaminho. E o David pode fazer... Caralho, o David pode fazer quase tudo menos veneno. Ah, top. Tem gente. Ah, vai cagar. Então eu vou deixar a sua indicação só com o David. Vai em tripost. Vai em tripost, hein? Já é pra sair. Pode ir? Enfiar, velho. Tem alguma coisa antes de começar? Acho que não. Alguém tem ferramenta do ladrão? Mas eu faço ferramenta de ferreiro. Ninguém tem proficiência em abrir nada. Ah, aquele baú vai ficar fechado. Tá por um tempo. Ah, o David vai ter que pegar pra destrancar. Magia. Certeza. E aí, você vai ter que virar ladrão. Você vai ter que virar ladrão. Por enquanto eu peguei só identificar. Não. Esse é... Trancar é magia de nível 2, é 3. Não se preocupe, não. Identificar é muito bom. A gente economiza um dinheiro da porra. Se tu tiver detectar magia também é bom. Eu quase peguei isso aí, cara. Poxa. Lixo. Entra aí na roda azul aí, ó. Na roda azul aí, tipo... Ué, você quer falar de mim? Não, eu quero falar de mim. Tá, vem. Vem, amigo. Pra gente ligar lá. Você fecha a luz da cozinha. Bora, pessoal. Tô no manel. É o manel, cara. Por que eu sou o último? Porque você é o pau gatinho. Eu acho que aqui a gente vai ter que ir sempre na rápida, viu, Otis? Com certeza, meu amigo. Com certeza. Porque não tem cuda no mundo que resolva isso aí, viu? Ah, né?